Salve galera, meu nome é Caio Zurito e hoje eu vim aqui para ajudar você que está começando a surfar e tem dificuldade com o drop, o momento que você desce a onda, isso mesmo às vezes quando a gente está começando, esse é um momento mais crítico que às vezes é difícil você conseguir entender toda a atmosfera do surf e conseguir não cair durante esse drop então hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 dicas para você conseguir melhorar o seu drop e cair muito menos na hora de descer as ondas Bom, a primeira dica é observar a onda é uma coisa que quem é iniciante acaba esquecendo dessa parte que antes da gente se posicionar, de remar na onda, você deve observar bastante o mar desde antes de você entrar no mar, observar onde as ondas estão rolando, onde está a bancada onde é o melhor lugar para surfar para algum surfista local ou para o salva-vidas, se você não conhece muito o lugar e daí, dentro da água, antes de pegar a onda, você vai ter que ficar observando se está vindo uma série, se está na calmaria quando você identificar a onda que você quiser pegar você vai ter que ficar sempre mantendo o contato visual com ela para você saber o melhor lugar para você entrar nela o pico da onda, para onde a onda vai estar quebrando para você aí sim poder se posicionar a segunda dica é o posicionamento ou seja, além de observar aonde a onda vai quebrar ver o lugar que você vai ter que remar você vai ter que daí se posicionar no melhor lugar que ela está onde a onda vai quebrar ou seja, se a onda estiver vindo lá no fundo, você vai remar para o fundo para tentar pegar a onda ou para furar a onda se não der tempo se a onda estiver mais no raso, você vai remar mais para o raso se ela estiver quebrando rápido, você vai remar mais para fora dela se ela estiver quebrando devagar, gorda, você vai remar para dentro dela então tudo isso vai influenciar no posicionamento porque se você não tiver posicionado no melhor lugar para pegar a onda no pico da onda você provavelmente não vai conseguir pegar a onda ou se você conseguir pegar, pode ser que você não pegue a onda pelo melhor lugar que é sempre na parte mais alta da onda, no pico da onda além do que, se você não se posicionar em um lugar bom pode ser que outro surfista se posicione em um lugar melhor, no pico da onda e pegue a sua onda que você já estava observando, que você já estava se posicionando portanto, o posicionamento é fundamental para um bom surfista além de você se posicionar para pegar cada onda você também deve se posicionar no outside, no lugar que você acha que vai vir as ondas então está sempre observando as séries, aonde está melhor a bancada bom, a terceira dica é a confiança, isso mesmo confiança é tudo na hora do drop, galera nem só no drop, todos os momentos do surf a confiança vai influenciar bastante na manobra que você vai realizar, no drop se você for pensando que você não vai conseguir se passar pela sua cabeça um milésimo de segundo que você vai cair você tem ali 90% de chance de cair portanto, sempre rebe para a onda tenha atitude e muita força de vontade para pegar cada onda dê o seu máximo então vá com um pensamento positivo eu vou entrar nessa onda eu vou conseguir dropar, vou completar o drop se você for com esse pensamento, você tem muito mais chance de conseguir completar o drop do que se você for e daí você pensa putz, eu acho que eu vou e já está na água rodando então, isso é muito importante, galera sempre vai com um pensamento positivo que você vai conseguir entrar naquela onda às vezes, mesmo com um pensamento positivo, você vai acabar caindo, é normal mas, se você for com um pensamento negativo de que você não vai conseguir você está caindo muito, que você acha que não vai dar certo a chance é que você vai cair bom, a quarta dica é a remada ou seja, a remada vai ser 50% do seu drop porque se você não tiver uma boa remada além das outras dicas que eu passei como o posicionamento e a confiança a remada vai fazer total diferença principalmente se for uma onda às vezes mais cavada você tem que impor uma remada bem forte para você conseguir entrar e já dropar na parte um pouco mais tranquila senão você vai ficar atrasado vai ter que dropar no buraco e a chance de você cair é muito maior e não só nas ondas cavadas como na onda que estiver mais gorda aquela onda cheia, que está difícil de entrar muitas vezes é a remada que vai fazer a diferença então não economize na remada na hora de descansar ali, descansa na hora que estiver no outside e na hora que for entrar na onda não economize remo mais forte que conseguir porque a remada vai fazer total diferença para você realizar um bom drop para finalizar a dica número 5 mas não menos importante é a própria subida na prancha ou seja se você está realizando o movimento da subida a técnica da subida da maneira correta a primeira coisa que eu faço é deita no chão realiza o movimento da subida ali eu vou ver se a pessoa está realizando a subida corretamente por que eu faço isso? se a pessoa não estiver realizando a subida corretamente no chão a chance dela não realizar a subida corretamente na água é muito grande então a dica para vocês é treinar a subida no chão treina o movimento da subida eu vou passar aqui para vocês como é esse movimento para vocês treinarem aí na sua casa só de realizar o movimento da subida repetidamente você vai acabar automatizando na sua cabeça como você deve realizar essa subida e acaba que vai ser natural na hora que você estiver no mar é como aprender a dirigir no surf é a mesma coisa e na subida na prancha isso é muito aplicável então você deve treinar bastante repetidamente a subida no chão para depois que você estiver lá na água estiver no mar isso não ser mais um problema para você você vai subir meio que naturalmente seu corpo já vai fazer esse movimento então é importante e fundamental treinar bastante e repetidamente no chão antes da gente ir para a água bom galera agora eu vou mostrar para vocês na prática como realizar esse exercício que eu falei para vocês como você treinar aí na sua casa o movimento, a técnica de subida na prancha bom primeiro vocês vão deitar pode achar aí um colchonete se vocês tiverem ou se não vai deitar no chão mesmo e primeiro você vai aprender a posição deitado deitado na prancha você deve sempre ficar com a perna fechada não ficar com a perna aberta que você vai acabar atrasando pode acontecer de você tentar entrar na onda a prancha imbicar e sair por trás então sempre a perna fechada vai te dar mais equilíbrio e estabilidade na hora de realizar a remada na hora de realizar a remada sempre realizar uma hiperextensão do tronco para não ficar remando muito assim você também vai perder o equilíbrio e a estabilidade então sempre ali posturados na remada na hora que for entrar na onda o que vai realizar? primeira coisa é colocar a mão do lado do peito porque no começo se você colocar a mão na borda pode ser que sua mão escorregue e você não consiga realizar a subida da maneira correta e outra coisa quanto mais próximo ao peito você conseguir colocar a sua mão mais força você vai ter para realizar a flexão e a subida do tronco flexão do braço a extensão do braço e a subida do tronco então sempre a mão bem próxima ao peito porém antes de você subir o seu peito e subir na prancha você vai realizar um outro passo que é muito importante que é puxar o seu pé de trás no meu caso eu sou goofy então eu tenho o pé direito na frente então o que eu vou realizar aqui? sempre olhando lá para frente se você olhar para baixo você vai acabar caindo então colocou a mão o primeiro passo é colocar a mão do lado do peito o segundo passo vai puxar o seu pé de trás virando o quadril então olha vai puxar o pé de trás e já vai dar uma girada no quadril nessa que você puxou o pé de trás aí sim você vai subir o seu tronco então olha puxou o pé de trás subiu o tronco quando você levanta o seu quadril você vai ter espaço suficiente para passar o outro pé para frente e aí é só levantar o tronco não vai subir tudo não vai flexionar desculpa não vai estender o joelho porque se você estender o joelho você vai subir muito o seu ponto de gravidade e a chance de você cair é muito mais fácil do que se você ficar agachado então depois que subiu fazer de novo o movimento para você saber certinho para você poder treinar aí na sua casa mão do lado do peito olhar lá para frente puxou o pé de trás levantou o tronco aí sim você vai colocar o pé da frente e subiu na posição qual que é a posição com o pé na prancha? não é sempre o quadril de lado para a prancha se ficar com o quadril assim você não vai ter direcionamento nenhum na prancha não vai conseguir colocar a direção para onde você quer ir e não vai ter muito equilíbrio então sempre de lado para a prancha com o seu quadril a única coisa que vai ficar de frente para a praia no caso ou para o bico da prancha é o seu braço da frente que vai ser o braço da direção e o olhar o pescoço vai estar virado para lá mas o seu tronco vai estar todo de lado então ó a posição é bem agachadinha no começo quanto mais agachado mais equilíbrio e mais estabilidade você vai ter mais difícil vai ser de você cair no começo o braço da frente que vai dar a direção para onde você apontar e olhar você vai levar a sua prancha estando ali bem alinhados o quadril com a prancha e esse é o braço da estabilidade e do equilíbrio então você vai deixar ele aqui mais alto a gente diz meio que na sua visão periférica para você ter o equilíbrio e a estabilidade desse braço e esse é o posicionamento em cima da prancha para você fluir bem na onda no comecinho nas suas primeiras ondas bom, vou fazer a última vez o movimento da subida e eu quero que você repita esse movimento várias vezes na sua casa se você ainda não tem esse movimento automatizado na sua cabeça dessa vez eu vou fazer de uma vez sem ficar explicando então ó colocou a mão do lado olhou lá mão aqui subiu você vai treinar esse movimento esse é o exercício que você deve treinar repetidamente antes de automatizar isso na sua cabeça para a hora que você for para a água você já ter esse movimento automático e ter muito menos dificuldade na hora de realizar os seus primeiros drops bom, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e agora vamos esperar essa quarentena e ir para a água porque ninguém aguenta mais ficar em casa valeu galera um abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.